Eu tenho um misto de emoções, odeio te amar assim Antecipando as minhas reações, eu vou pra casa porque já sei esse fim Mas mesmo assim eu penso em te ligar, apaguei o seu contato Salve salve galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo É o seguinte, vocês estão ouvindo essa música de fundo aqui? Cara, essa música é do Felipe Marins, que é um mano meu que eu conheço desde pequeno A gente cresceu junto e o Mano está compondo várias músicas bacanas, músicas de sertanejo E também está trazendo algumas músicas com parceiros aí, com amigos dele E cara, está ficando muito bacana velho Então eu estou tentando ajudar a divulgar essas músicas E a gente vai até criar um canal e vai colocar tudo lá Então futuramente aguarde que eu vou mostrar pra vocês aqui O canal do Felipe Marins com essas músicas bacanas Que eles estão fazendo, produzindo, compondo Pra que vocês possam aproveitar Porque é muito bacana mesmo, cara Eu estou fazendo isso porque eu acredito e também porque ele é meu parceiro E mano, é muito bom Então se vocês curtiram aí, aguarde que em breve vai estar aqui no canal Pra vocês curtirem também, beleza? Então vamos lá Alguém disse jogos grátis? Galera, é o seguinte Rafael GRN está fazendo uma promoção, está fazendo uma parceria com Black Gamer e Carneiro Play TV Juntamente, nós juntos, estamos sorteando pra vocês aqui sete jogos Que são jogos bacanas Então pra você aí que está sem grana, que está sem ter o que jogar Cara, é de graça Você vai participar do sorteio de graça Então, por que não concorrer Por que não participar desse sorteio e concorrer a esses sete jogos aí Que estão, estamos sorteando pra vocês A live do sorteio vai acontecer no canal do Rafael GRN Então é importante que você se inscreva lá E eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Minha garganta está fodida Então vamos lá Aqui é o meu canal Aqui é o canal do Conquistarí, que é o canal do Rafael GRN E aqui é o canal do Carneiro Play TV O vídeo de sorteio é esse vídeo aqui Eu vou mostrar pra vocês que é esse vídeo que está aqui Já está até aberto aqui Que eu estava assistindo Eu vou deixar o link do vídeo na descrição E esse link aqui que é o link do sorteio O que você vai fazer? Você vai clicar no link Você vai abrir essa aba aqui Abrindo essa aba Aqui embaixo vai ter os jogos Você vai ter a opção de marcar os jogos que você quer ganhar Pode marcar todos, cara Não tem problema Marque todos, coloque continuar Colocando em continuar Vai aparecer pra você colocar o seu nome e o e-mail É importante que você faça isso Porque quando você ganhar o jogo Você vai receber o jogo pelo e-mail, beleza? Então fazendo isso Você vai ter acesso a essa página aqui Onde você tem que fazer O que você tem que fazer para ganhar Concorrer os jogos É seguir essas ações aqui Quanto mais ações você fazer Mais chances você vai ter de ganhar Porque cada ação dessa aqui vale Como se fosse um cupom Então cada ação dessa aqui vale pontos Tá ligado? Então quanto mais ações você fazer Mais chances você vai ter de ganhar esses jogos Beleza? Os jogos são FIFA 18 Edição Ronaldo Edition E aqui Star Wars Butterfront 2 Butterfield 1 Maiden 18 Rush Disney Pixar Zultaicon E Minecraft Esse Zultaico Zultaico e Rush Aqui para mim É os mais inferiores da lista Mas o FIFA O Star Wars e o Butterfront Até o Maiden Para quem curte São jogos bacanas sim E vale a pena concorrer sim Ainda mais que é de grátis Cara Tá ligado? Então vou deixar o link na descrição Espero que vocês todos Possam participar aí E se inscrevam em todos esses canais Do Carneiro Do Rafael E também por que não no meu Beleza? E galera É o seguinte Só esclarecendo aqui Porque tem muita pessoa me perguntando Ah mano Por que que tá acontecendo Que você não tá postando mais vídeo E tal E é o seguinte Primeiramente É porque eu tô sem tempo mesmo Seguramente Porque eu tô preferindo jogar Do que fazer vídeo Cara Porque ultimamente Eu tô jogando bastante Também E Cara E terceiramente Eu estou com uns projetos futuros Porque é o seguinte Tem muita coisa que eu faço no canal Que por exemplo Eu faço um vídeo de Xbox Ah os jogos que vão sair do Game Pass Que é um assunto que saiu ontem Esse mesmo vídeo Ele vai ter no Arnaldo DK Vai ter no Rafael GNR Vai ter no Xbox Mil Grau Vai ter no Xbox Power E vai ter em vários canais De Xbox por aí Então cara É um vídeo Que provavelmente Se você assistiu lá Você não vai assistir Entre esses outros canais Então o que que eu tô tentando focar? Eu vou trazer pra vocês Conteúdo que vai agregar a vocês Que ninguém faz Que é por exemplo Caçador de preços baixos Então sempre que eu tiver Algum jogo barato Em algum lugar Alguma mídia física Alguma coisa bacana Pra que vocês possam aproveitar Eu vou trazer pra vocês Também Qualquer dica Tipo Ah Como eu conseguir reembolso Da Microsoft Disso ou daquilo Ou evitar banimento Ou isso ou aquilo Qualquer tipo de dica É lógico Que eu vou sempre trazer pra vocês também Porque isso Eu acredito que é algo Que quase ninguém faz Cara Dessa forma Então isso vai ajudar vocês E eu Acreditando que vai ajudar É lógico que eu vou trazer pra vocês E um dos projetos Que eu quero trazer pro futuro É o seguinte São Por exemplo Cinco coisas disso Ou cinco coisas daquilo Ou cinco curiosidades Ou cinco fatos Por exemplo Cinco fatos sobre Xbox 360 Cinco fatos sobre isso Cinco fatos Sobre conquistas Sobre acheverimentos Sobre troféus Então isso é algo Que eu queria trazer pro canal Não sei se vocês curtem Essa ideia Mas eu gostaria Que vocês deixassem Um feedback Deixassem no comentário O que vocês acham Sobre isso Beleza Então vamos trocar Uma ideia mais Sobre isso aí Nos comentários E vamos decidir O futuro do canal Beleza Então participem do sorteio Espero Todos vocês lá Espero que você Que esteja precisando Ganhe realmente E até o próximo vídeo Muito obrigado Por assistir esse vídeo Beleza Tamo junto Valeu É nóis E fui